Ou como dizia até o ultrassom, em repouso, acho que falava, né? Um dos ovários. Ovário e repouso. Ovário e repouso. Tá dormindo ele, talvez, né? Nós sabemos que precisamos cuidar em todos os aspectos. Então, podemos mudar a reserva ovariana, isto é importante para todos que estão assistindo também, a reserva ovariana, ela tem uma parte que a gente não sabe qual é essa quantidade real que nós temos. Esses óvulos que temos lá guardadinhos, eles não se expressam no hormônio antimileriano. Se expressam só os que vão daquele... Nós temos aqueles guardados, depois temos uma segunda fase, que vão, tua reserva ovariana vai liberando alguns folículos, que são os pré-antrais, que não vemos. Mas se aparecem no ensame de sangue, e depois os folículos antrais. Então, o que acontece se você tem aquele grupo de folículos bem guardadinhos, e depois toda uma alteração hormonal, destreça e tudo, e teus folículos não estão se liberando, diríamos. Ou eles estão saindo, mas por uma reação autoimune, nós estamos bloqueando o crescimento deles. Quando você vai fazer ultrassom, você vai ter nenhum. Ou como dizia, ter o ultrassom em repouso, acho que falava, né? Um dos ovários. Ovário e repouso. Ovário e repouso. Tá dormindo ele, talvez, né? Então, ovário e repouso. Por que ele tem repouso? Será que nós tínhamos uma alteração muito grande hormonal, e aí se bloqueavam os folículos? Pô, você vai fazer o ensame antimuleriano, e ele vai dar baixo. Então, se existe a possibilidade da gente ter resultados diferentes, Claro que tem que ter cuidado também, que só mudar de laboratório já pode te dar um pouquinho de diferença. Mas uma diferença desse, de 1 para 9, quase 1, né? 0.1 para 1.0, praticamente, que você tinha, é uma diferença muito grande. Então, sim, houve uma alteração, né? E se houve alguns fatores que você conseguiu tirar e expressar teu melhor. Aqueles folículos, óvulos, bem guardadinhos, que não aparecem no hormonante mineral, eles começaram a poder fluir, evoluir, e não ficar morrendo rapidamente, ou bloqueados, começaram a fluir, e aí sim, eles se expressarem, saírem, e a gente conseguiu ver isso nesse último ultrassom que você tem agora. Importante para as mulheres, elas entenderem que é um processo muito complexo. E não é só, ah, vou tomar aquele coenzima Q10, mas eu vou continuar comendo errado, bebendo álcool, e comendo em 10 minutos, correndo, né? Sem dormir, e minha coenzima Q10 vai fazer mágica. Isso é um ponto muito importante. Por quê? A pílula mágica não existe. O que existe é um conjunto de ações, alimentos, atividade física, terapias, que a gente pode fazer para melhorar o resultado geral, e você se expressa melhor, e aí, em alguns casos, vamos ter essa melhora, né? E também falando, como você comentou, dos tratamentos, olha, o soclomídeo tinha menos folículo. Hoje, quem cuida, quem entende de mínima estimulação, sabe que o clomídeo pode ser até prejudicial. Imagina você, por exemplo, se você tinha um FSH de 28 com um folículo, ah, Fernanda, vou te dar clomídeo para ver o que acontece, vou te dar um clomídeo, dois clomídeos, com 28 de FSH, o resultado de um clomídeo ao dia, durante cinco dias, significa zero folículo. Se você tinha 1, 2, 3 e FSH maior a 20, provavelmente, se você toma clomídeo, vai prejudicar teu resultado. Por quê? Porque teu FSH já está alto demais, e o clomídeo aumenta ele ainda mais. Então, quando a gente tem uma baixa reserva ovariana e vamos para tratamentos, se vamos usar nos hormônios naturais, comprimidos, clomídeo, não é uma questão de pôr uma bomba de medicamento para que saiam aqueles folículos que nem estão aí. Temos que ir realmente procurar melhorar desde o começo, tudo, o básico, e depois ir acompanhando esse natural e se complementar, que é o que a gente faz numa mínima estimulação. Queremos saber teu perfil no momento do mês, vemos como que está teu FSH, como que estão os folículos, e aí se vamos colocando os níveis hormonais no melhor para que eles cresçam. Então, vários pontos importantes para elas considerarem. FSH FSH FSH